Tá no ar mais uma edição do Virada Paulista Podcast, comigo Guilherme Campos e hoje temos aqui mancada cheia, quatro integrantes, inclusive uma novidade aí pra vocês já estão vendo todo mundo na tela e eu vou começar pela nossa novidade. Marcão, dá um salve aí pra audiência aí, seja bem-vindo ao nosso podcast. Salve, salve família, muito obrigado pelo convite aí, também pra compartilhar os conhecimentos aí e falar sobre esporte e futebol aí, principalmente sobre os times paulistas aí, representados aqui, ó. Palmeiras tá ali e Coringão tá aqui e tá aqui também. Vamos embora. Boa, boa. Um Fluminense e um Vasco ali, mas... Pra dar uma quebrada, pô. É, só pra completar. E aí se apresenta aí pra galera, Jesus, também. É isso, é isso, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês, meus amigos, telespectadores. Bora pra mais um aí, seja bem-vindo, Marcão. E é isso. Tiagão, dá o papo. Salve, rapaziada. Pra quem não ouviu, o Josu também tá com um representante paulista ali no fundo, um gigantesco paulista. Opa, tá aqui, ó. Esse é o honroso ao Bragantino, entendeu? Esse mesmo, que o Bragantino fazendo a sua participação honrosa aqui no nosso programa, né? Mas é isso, bora lá, que tem muito assunto pra gente falar e é isso. Exatamente, hoje, como vocês estão vendo aqui, estreia do Brasileirão, Felipe Anderson no Palmeiras e Patrick no Santos, né? Não é um assunto que eu queria falar muito, mas vamos ter que comentar aqui. Mas antes de tudo, vou pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar aí com o seu parceiro, sua parceira. E com quem você acha aí que vai gostar do conteúdo? Siga as nossas redes sociais, arroba virada podcast, tá tendo bastante conteúdo lá no Instagram, TikTok e Twitter. E bora lá pro tema, mas antes, o Tiago Paulo do Bragantino, que tá sendo representado, hoje eu soltei o ranking lá no TikTok lá, e um mano questionou, não, foi no Instagram, e um mano questionou lá por que que não tem jogador do Bragantino. Parabéns, esse cara é um herói. Esse cara é um herói. Eu parei pra esse cara comentar isso. Porque aí vem outro cara que comentou assim, porque o Bragantino não faz parte dos quatro grandes, como eu falo bem, a primeira coisa que eu falo é isso, os quatro grandes São Paulo. Quantos anos de página, Campeta? Dois, três? Dois, três, é, a gente tá indo cidadão. Não, mas para esse cidadão aí, a menção honrosa, a gente não vai falar nada, mas o Bragantino tá ali. É isso. Ele tá ali. Bom, bora lá, rapaziada, vamos começar falando aqui, que como a gente tá cheio aqui na bancada, tem muita coisa pra falar, e eu vou começar com o Corinthians. Ah, não. Mentira. Olha essas fotos, olha essas imagens. E tá na tela aqui, o grande duelo, né, dessa, dessa, desse confronto, né. Antônio Oliveira e o Juizão, que eu não lembro o nome, se vocês lembrarem aí. É Yuri, né, tem alguma coisa, se eu não disseram. Ah, eu sei que esse juiz já roubou o São Paulo. Ah, é? O UCBF colocou bastante árbitro desconhecido pra pintar a primeira rodada. E Yuri Elino Ferreira. Esse é o novo homem do cidadão. Aquele abraço. E aí, galera, o que que vocês acharam desse jogo do Corinthians aí? Puxar primeiro o Marcão aí, ter suas primeiras impressões, sua primeira participação no podcast aí. Cara, esse jogo aí prometia muito, não entregou nada, porque os dois times estavam nervosos, foi o recorde de cartões dentro da Neuquímica Arena. O Juiz tava perdidaço. Esse árbitro aí fez um bom campeonato carioca. Eu achei que poderia contribuir pra um bom espetáculo, mas ele acabou acabando com o jogo no mau sentido. Era uma participação que a gente não precisava nessa primeira rodada, inclusive que ele foi suspenso, né, junto com mais dois árbitros nessa primeira rodada de campeonato já. E o Corinthians é o time que tava bem organizado. No começo do jogo, conseguiu competir, conseguiu pressionar o Atlético Mineiro nos primeiros. Mas o Atlético conseguiu sair pro jogo, tem mais qualidade, tem um conjunto melhor. E o árbitro, ele perdeu a mão. Logo no primeiro lance do jogo, ele vai lá e amarela o jogador do galo. E aí, no final do primeiro tempo, o lance factual clássico de cara que tá amarela, ele tem que expulsar o jogador e ele perde totalmente controle dos atletas do Atlético Mineiro. E aí vai, taca cartão, taca cartão, cartão, e aí o estádio se vira contra ele, os treinadores, todo mundo revoltado, ele atrasou o jogo, acabou com o espetáculo. E uma coisa que o Corinthians fez bem nesse jogo foi marcar o Hulk e o Paulinho, né. Até pelo jogador a mais que o Corinthians tinha, conseguiu fazer uma vantagem numérica, o Daniel é um monstro no meio de campo. E ele conseguiu não fazer com os caras do Atlético Mineiro, os dois principais jogadores de ataque, talvez do futebol brasileiro, melhor dupla talvez, não chutasse nenhuma bola no gol, que eu achei interessante. Eu acho que são dois times que vão evoluir muito, o Atlético tem um grau de evolução, acho que maior ainda, que é um elenco mais vasto. E a arbitragem, infelizmente, foi o protagonista desse jogo aí de duas grandes equipes. É, eu vou puxar aqui já o Tiagão pra falar. Tiagão, o que você achou do jogo, se você achou que... o que faltou pro Corinthians pra poder ganhar esse jogo com a mais, né, já que teve um jogador a mais, grande parte do jogo aí, e acabou ficando um 0x0. Acho que faltou um pouco de criatividade, né, o Corinthians tem sofrido com isso em jogos assim, mais disputados, né, um time que compete muito, que melhorou muito a sua defesa, é um time muito... tá se tornando um time muito consistente atrás, né, principalmente com... acho que graças à proteção que a zaga vem tendo também, além dos bons desempenhos da linha defensiva, né, acho que o Félix, o Gustavo Henrique, o Fagner e o Hugo, até o Hugo, né, digamos assim, defensivamente estão muito bem postados ali atrás e conseguindo corresponder bastante, mas eu acho que defensivamente o time melhorou, cresceu muito graças à proteção da grande área ali feita pelo Ranieri, principalmente, que é um cara que ganha muitas divididas, rouba muitas bolas, então ele acaba fazendo essa proteção ali. Mas eu acho que faltou criatividade mesmo, isso é uma coisa que o Antônio Oliveira já reconheceu que precisa melhorar, inclusive pode até fazer mudanças no time pro próximo jogo pra poder tentar dar uma dinâmica diferente ali pro ataque, o Corinthians fica muito refém de jogadas individuais do Wesley, né, que é o cara mais... de mais profundidade, o cara que tenta jogar individual, o Garro um pouco sozinho também, não tem muito com quem trocar passes ali na frente, então fica um jogo meio feio, assim, digamos assim, né. O Yuri e o Romero são caras que, quando estão dentro da área, são muito perigosos, mas fora da área eles acrescentam um pouco também, né, então acho que isso dificulta um pouco a criação do time. Mas o destaque, sem dúvida, desse jogo vai ter que ser pro juizão, né, porque realmente foi uma atuação lamentável, como o Marcão disse aí, uma coisa impressionante, o cara minou o jogo de uma forma bizarra, assim, não teve bola rolando praticamente no segundo tempo, até falei pro Campeto depois do jogo que, tipo, depois que ele expulsou o jogador do Atlético, que na minha visão foi uma expulsão justa, ele ficou com uma sensação de que ele fez merda e precisava corrigir e compensar de alguma forma, e ele foi tentando fazer isso pro lado do Atlético no segundo tempo. Então, acabou ficando um jogo muito picado mesmo e tal, e o resultado também tem, acho que não dá pra colocar a culpa 100% na arbitragem, mas tem que ser levado em conta também o grande, a grande atuação do nosso querido Yuri, né. E antes do jogo começar ainda falei pro meu irmão, falei, mano, esse cara é ruim, velho. Eu já olhei pra cara dele e falei, mano, esse cara, esse cara tem uma cara de péssimo. Aí ele ainda falou, não, você critica todo o árbitro, mas esse cara, eu olhei pra cara dele e tinha certeza que ele ia fazer merda, velho. Dito e feito. É, exatamente, a estreia do Corinthians aí, Tiagão, já tinha todo o perfil do árbitro, só de olhar pra ele. Só de olhar pra face dele eu sabia, mano, tinha certeza. E você, Josu, eu vou perguntar uma coisa diferente pra você, qual que é a perspectiva desse Corinthians aí que você viu nesse primeiro jogo pro resto do Campeonato Brasileiro? Você acha que dá pra almejar alguma coisa? Já tem um tempinho, né, o trabalho do Antônio Ribeira, não é aquele trabalho que você fala, nossa, quanto tempo de trabalho, mas é um tempo relevante, né. E eu queria saber de você, Josu, o que você acha que vai dar esse Corinthians aí nesse Campeonato Brasileiro? É, eu acho que dá pra evoluir sim. O Corinthians é um time que é muito disposto na marcação, se você reparar ali no primeiro tempo. O Atlético Mineiro dominou um pouco mais as ações, teve mais chances. E o Corinthians é um time que, principalmente em casa, não para de correr, né, e usa o apoio da torcida a seu favor. O Atlético acabou até fazendo um gol impedido, mas, enfim, eu acredito sim que o Corinthians possa evoluir por conta do seu treinador, é um bom treinador. O elenco também tem suas partes positivas. A gente viu, tem um post, né, do Virada, o Igor Coronado falando que não vê problemas em jogar com o Rodrigo Garro, que isso é o fator que deve ajudar nessa parte da criação, que foi que faltou para o Corinthians conseguir sair com resultado positivo. E eu tenho certeza, na verdade, que o Corinthians tem um grau de evolução grande de ficar na parte de cima da tabela, de tentar ali almejar algo, uma pré-libertadores, né, pra frente ali, eu acho que dá pra assinar. O Campeito, até aproveitando aqui, foi dar uma pesquisada aqui, o Marcão falou que, realmente, né, o Hulk e o Paulinho não deram nenhum chute no gol, e, pelo visto, foi a primeira vez que eles jogaram juntos e não conseguiram acertar um chute no gol contra um adversário. Então, acho que é mérito pra defesa do Corinthians também. É, exatamente, aí, a gente viu a análise do pessoal, e no momento que eu tava tentando fazer uma coisa e não tava conseguindo. Mas, agora, a gente jogou, muito bom. Muita falta na entrada da área, não sei se vocês perceberam, né, teve muita falta na entrada da área, ele teve um golzinho, cara. Realmente, pros dois lados, né, inclusive. É, então, é triste pro torcedor, né, pra ver um 0x0, é paia, mas... É, paia, como vocês falaram, acho que a arbitragem condicionou o jogo aí, acabou prejudicando, vocês destacaram muito o Ranieri, Ranieri que tá no nosso ranking, viu, estreou, demorou, mas estreou. Então, acompanha nosso ranking aí, sai toda semana, se não é na segunda, é na terça, depende muito dos jogos. E agora, bora mudar pro outro time aqui, que é o Palmeiras. O Palmeiras começou a caminhada rumo ao título, aí o Marcão apontando a camisa do Palmeiras. É a pergunta que eu deixo aqui pra vocês. Iniciou o campeonato brasileiro com o Palmeiras lá no Paragão? Isso. Deu uma bugada, mas eu entendi o que você falou, Campeito. Você quis dizer, é, se a trajetória... Na verdade, eu não entendi, não, mano, se eu puder repetir, eu lembro de pegar. Se eu escutei a parte do Paragão. É, se eu escutei a parte do Baragão, velho. Eu falei, iniciou a trajetória do tricampeonato brasileiro do Palmeiras no Baragão? Na noite de domingo? Era isso, era isso que eu tinha imaginado, mas aí eu comecei a falar e na minha cabeça eu falo, mas é que era isso que eu queria dizer. Exatamente. Mano, foi um jogo muito difícil, né? Porém, parece, a vitória conseguiu dar uma complicada em alguns momentos, né? Mas o Palmeiras é o Palmeiras e, mano, é impressionante como esse time é desgraçado, né, mano? Os caras ganham e... Tá aí. O time é realmente muito bom. Aí, deixou o coração falar. É, deixa eu falar. É impressionante. É impressionante, velho, é impressionante. É desgraçado de um jeito bom, galera. De um jeito bom, velho. Eu tenho que admitir, pô. Foi isso que eu quis dizer. Chega o Filipe Anderson agora. Então, né? Mas a gente vai falar daqui a pouco. Daqui a pouco eu tenho que falar disso. Segura a audiência. Segura a audiência. É, segura, segura. Calma, calma. Mas esse jogo aí do Palmeiras e Vitória foi um jogo legal de assistir. Eu gostei. 1x0 pro Palmeiras é um placar magro, mas só que vendo a partida, o Vitória poderia ter empatado e o Palmeiras poderia ter feito o segundo. Foi um jogo com muita chance pelos dois lados. É legal ver a torcida do Vitória ali, empurrando o time, jogando em casa. É maneiro. O time que tem, pô, respeito aí, de volta à Série A, ganhou a Série B, né? É bem ajeitado pelo Leocondé, né, esse time do Vitória. Nomes interessantes também. Bem interessante, bem interessante esse Vitória. É legal. Luan, o outro Luan. É interessantíssimo. Patrocínio legal. Tá aí. Patrocínio legal, pô. Exato. Eu vi o mesmo que era muito bom. Era o Bahia, dinheiro do City, não sei o que lá, e pá, time bem organizado. Vitória, ilegalidades. Vitória é o tia do crime, mano. Tem que respeitar o Vitória. Fica ligado. Tem que respeitar o Vitória. É, tem que respeitar. É, exatamente, né? O Vitória venceu o Vitória. O Palmeiras venceu o Vitória com o gol do Richard Hughes aí. O Palmeiras mencluou o time. Nem o Aníbal, nem o Zé começaram como titular. Então, o Palmeiras, ele teve essa mesclagem que é necessária, né? É um time que joga muito, né? Acho que é um dos times que mais joga no Campeonato Brasileiro, porque joga todas as competições. Realmente. Bom ponto. Exatamente. É, eu tive que, né? E eu queria perguntar para o Marcão sobre um moleque que, semana passada, meteu o gol na Libertadores, que está despontando aí, jogou muito bem na Copinha no começo do ano, está começando a ganhar suas oportunidades, porque o Estevão foi titular contra o Vitória no domingo. Marcão, o que você acha do Estevão? Você acha que ele pode ser o futuro, como é que eu vou te falar, o futuro sucessor do Hendrick? Cara, essa base do Palmeiras aí é complicada, porque toca vira ouro, pô. É, é facto, né? A criação da Barra Funda ali, do São Paulo, virou a do Palmeiras de hoje em dia, porque o São Paulo era o moleque que vinha e virava craque. Fora o Palmeiras, parece que cavou um buraco ali no muro, e aí está vindo os moleques para cá. O moleque tipo tia, está tudo no Palmeiras. O que está acontecendo? O Corinthians era a melhor base no Brasil, ganhou a Copinha, graças a Deus, depois de muito tempo. E aí surge um moleque desse de 16 anos, que está brincando a jogar bola. Não sei se vai bater o recorde de venda do Hendrick, eu acredito que não. Mas já está aí, seis clubes europeus de olho nele. Pode falar. Eu pensei que você tinha falado que ele bateu o recorde de ter feito o gol mais jovem na Libertadores com a camisa do Palmeiras, mas não, o Hendrick foi o primeiro e ele é o segundo. Ele ainda assim. Eu estava pensando na questão financeira. Eu acho que o Palmeiras não vai ter ninguém para bater o recorde do Hendrick, nem tão cedo. Ainda mais que ele está ganhando os bolos do Real Madrid, pelos gols importantes que o tempo vem fazendo. Mas esse moleque aí, ele é muito embaçado. Direito bom. Porque ele tem personalidade, ele não se esconde de jogo, ele joga em uma posição diferente do Hendrick. Então ele flutua pelos dois lados do campo, é bem interessante de ver. Inclusive ele cai pelo meio também. Ele vem da esquerda para o meio, da direita para o meio. É um jogador que joga em todas as posições do meio de campo e até de segundo atacante ele precisar. Eu acho que nas mãos do Abel. O Abel, ele fez um trabalho excelente com o Hendrick. Vocês devem lembrar bem que ele falou que o Hendrick era pai Orlando lá, que não era como se importar em jogar bola. E ele está colocando esse moleque aí, que é um moleque que aparenta estar mais pronto que muitos jovens de 16 anos de todas as bases. Não só do Brasil, mas do mundo. E eu acho que o Palmeiras não vai segurar muito não, cara. Porque talvez até 18 anos no máximo ali, mas a venda já vai ser efetuada acho esse ano aí. Quem sabe nesse semestre ainda, porque o moleque tem muito futuro. E é mais uma cria do futebol brasileiro aí. Vamos torcer para ser bom para a gente, porque o Brasil é péssimo para o Palmeiras. Bom, eu tenho uma informação, eu tenho uma informação. Todo mundo deixando vazar o lado do torcedor. Eu tenho uma informação. Eu estou sendo profissional, eu já estou lhe de estar profissional. É, não, entendeu? Vamos ver até quando. Sobre o Estevão aí. O meu amigo Lucas, inclusive um salve para o meu amigo Lucas. Ele me falou que viu no TikTok... Calma. Ele viu no TikTok que um viajante no tempo disse que o Brasil ganhava a Copa de 2030 com o Estevão com a camisa 10. O que é que é isso? Essa é a informação. Informação da gente no tempo. Informação da gente no tempo. Cravada. Cravei aqui. Você aposte. Brasil ganhou a Copa de 2030. Esse programa é um histórico de cravadas, né, velho? Impressionante. Eu estou cravando isso daqui. É o Hexa. O Hexa vem em 2030. Obrigado, Estevão. 2030? Então vai perder em 2026. Vai, vai ter que perder, né? Pô, o Neymar então vai ficar sem Copa do Mundo, então. O Magali não vai ser a 10 de 2030, pô. Não vai. Não vai. Não vai. Caraca, agora que ressuscitou o Magali. O Magali, lenda do futebol poluista aí. Que fim do Magali. Não faço a mínima ideia, velho. Que fim levou, velho. Ele já fazia o tempo que eu escutava esse nome, velho. É, o Magali, ele é diferenciado, hein. Mas, mas é um ponto que, acho que, só enquanto vocês pesquisam, não sei o que vocês estão precisando aí, mas eu vou complementar aqui. Eu acho que esse ponto é muito interessante, né, porque o Estevão, ele não precisa necessariamente bater o recorde de dinheiro que o Hendrick faturou, né, mas certamente ele vai ser uma boa venda que vai encher os cofres do Palmeiras, inevitavelmente. Eu acho que no mínimo... E é mais dinheiro que entra pro Palmeiras fazer mais contratações como fez, que a gente vai falar daqui a pouco, entendeu? É uma... É um cara bem bem, né? O Palmeiras está se tornando uma máquina de dinheiro. Uma máquina de dinheiro, velho. É o infinito, cara. É o verdão aí, velho. Verdato. O verdão fazendo verdinhas. Antes da gente falar sobre essas contratações, a gente tem que falar de uma coisa que o Josu vai gostar. Não, não, galera. Mano, acho que o Josu já está falando do Carpini faz uns quatro episódios seguidos que a gente pergunta. O Carpi tem que ser demitido. Mas agora, é que o giro de notícias, ele não foi pro ar por conta de questões, problemas técnicos. Mas eu li uma matéria no Globo Esporte falando que dessa vez o Cazares, a diretora de São Paulo, não está falando nada. Estão procurando eles para falar, e aí? E o Carpini? Vai ficar? Não vai ficar? E aí, eles estão em silêncio. E aí, Josu, o que você acha? Na corda bamba, 2x1 para o Fortaleza em casa, vai pegar o Flamengo agora? Cara, a informação do nosso amigo aí, jornalista, o André Plihau, da ESPN, ele já falou, hein? Não importa o resultado do jogo, o Carpini vai ser demitido. Por que ele não manda agora? Não, eu não sei. Eu realmente não sei, por que ele não manda agora? Tipo, agora. Mas depois do jogo aí, provavelmente, eu não sei, o Carpini vai ser demitido. O São Paulo está tentando contratar alguém, está no mercado aí. E eu não duvido nada do São Paulo ganhar do Flamengo de tipo 3x0. Aí ele fica. Aí ele fica. Não duvido nada. Não duvido nada. Não, Thiago, vai demitir o Carpini depois de ganhar 3x0 do Flamengo? Acho que não dá, né? Não vai, né? E o Flamengo é um time que gosta de perder para o São Paulo, né, velho? Inclusive, eu já estou começando a repensar aqui essa escala de direito do meu cartola agora que eu já sou sucesso. Essa férula, velho. Olha, especialista em cartola aqui. Valorizar. Valorizar. É só a vontade para valorizar. Então, me dá a dica aí que eu não estou sabendo calma de direito. É, passa a dica que o pai está mal demais. É difícil. A primeira rodada foi complicada. Foi complicada para os times paulistas, tirando para o Palmeiras, né? O São Paulo foi complicadíssimo para o Flamengo também. E para mim também foi no cartola. Para mim também. Foi legal. Mas vamos falar desse jogo aí do São Paulo, gente. Porque, assim... O São Paulo jogou bola, ô Júlio? Você acha que o São Paulo jogou melhor, apresentou melhoras? Olha só. Você é o astro desse momento. Eu comecei a ver o jogo. Eu comecei a ver o jogo. Sem expectativa nenhuma. Porque a formação foi idêntica, entendeu? Aí eu falei, putz, três zagueiros de novo, não sei o quê, não sei o quê lá. Começou o primeiro tempo. Beleza. O São Paulo, pô, triangulação e não sei o quê. E chutando no gol. E eu, caraca, que isso? Olha o meu time. Incrível. E beleza, né? Aí você pensa, ok. Segundo tempo vai ser... Vamos conseguir. Vamos fazer um golzinho. Volta pro segundo tempo. O Vojvoda, treinador do Fortaleza, ele não é besta. Ele percebe o que tá errado e ele muda. O Fortaleza volta muito melhor e o Carpini fica lá. Fica a mão assim. Ele fica lá. O São Paulo tomando o maior favor e assim. Pô, faz alguma coisa. Muda o time, cara. Ele é muito lento nas substituições. E não dá outra. O Fortaleza tava jogando no contra-ataque e faz um a zero. Quando o Carpini substitui, ainda nem em cinco minutos, o Fortaleza faz o segundo. Pô, inacreditável, cara. E o Fortaleza faz o segundo muito por o São Paulo ir completamente afobado por ataque pra querer empatar o jogo. E isso acaba que prejudica muito o time. O São Paulo toma o segundo gol e começa a jogar. Começa a jogar. O Fortaleza só recua, só retranca. O André Silva acabou fazendo um golaço, mas não é suficiente. São Paulo perdeu a primeira rodada aí. Pro Fortaleza no Manumbi, o Vojvoda que nunca perdeu pro São Paulo. Fica aí. Caraca. Dado importante. São tipo dez jogos. Nossa, era ele no Tajeres também? Era. Era ele no Tajeres. E ele ganha do São Paulo também. É impressionante. É. É quatro de o quê? É seis vitórias e quatro empates. É, o negócio... Muito pai. Muito pai. Muito pai. Acreditável. E o Machuca machucou, né, Marcão? Machucou o São Paulo aí. Não, essa piada não. Machuca prejudicou. Essa piada não. Essa piada não deu. Mas o Fortaleza sabe tancar o São Paulo, velho. Não tem jeito. É impressionante. É. São nove jogos do Vojvoda no Comandor Fortaleza aí que não perde pro São Paulo. É. A gente viu que o Fortaleza sofreu no Campeonato Cearense. Copa do Nordeste não é um parâmetro tão interessante porque o Fortaleza jogou bem, jogou mal. Mas no Cearense foi interessante ver porque alguns times menores pressionaram o Fortaleza porque o Vojvoda não vinha 100%, cara. Não tava tão bem. Mas o Carpini é impressionante. Os caras não correm por ele. É. Ele sofre muito pra mexer no time de São Paulo. E tem o mesmo problema que tem o Antônio Oliveira, inclusive. O Antônio Oliveira demora muito pra arrumar o Fortaleza nesse mesmo tempo. Não sei por que esses caras não querem mexer no time. Parece que eles têm os filhos dele, né? Como a gente chama, né? Não. O Guardiola também tá no Guardiola. O Guardiola também demora. O Carpini na entrevista, ele fala, eu não mexo no time porque se eu mexer significa que o meu plano de jogo deu errado. Aí o meu plano de jogo deu errado. Aí ele fala, eu não faço substituição no intervalo. Gênio. Porque o plano de jogo que eu preparei, se eu troco alguma coisa, deu errado. Eu tenho que acreditar no meu plano de jogo. Gê burro. Não, essa daí eu nunca vi, mano. Não pode errar, pô? Eu não perco a entrevista dele, cara. Eu não perco a entrevista dele, é o máximo. É, porque... É um barato. Acho que... É, boas entrevistas, realmente. Só não supera a do luxo no Corinthians, que era só... É, realmente. É o Goat, né? Essa é elite demais, né? Essa daí, ela é muito boa. Rapaziada, agora... Tiago, eu não vou pedir opinião pra você desse jogo, não. Que é o nosso... Caraca, snobou os cacete. Calma, calma, calma. Primeiro, a falar de outra parada aqui, velho. De falar de... De uma coisa bombástica aqui, né? Que eu tô tentando achar muito, mas tá difícil. A melhor contatação do futebol brasileiro? Em 2024, né? Nessa aí, não. Nessa aí, não. Não era essa, não, porra. É outra. Também não tava falando dessa. Também não tava falando dessa aí. Eu também não sei a minha expressão aqui de surpresa, cara. A outra talvez seja a pior contatação do futebol brasileiro. Não, eu acho... Isso foi completamente bizarro, né, mano? Tava voltando do trabalho, de boa. Tava, mano... Mano, mexendo no Twitter, pá. De repente, mano... Pum! Felipe Anderson no Palmeiras. Mano, como assim, velho? Como assim, mano? Ninguém especulou essa notícia, velho. Nos últimos dias, mano. O Palmeiras simplesmente anunciou do nada. Como se fosse nada, entendeu? Mano, eu não sei mais o que é mais impressionante. Se é a diretoria que conseguiu, mano, evitar que isso vazasse. Sei lá, se os setoristas do Palmeiras não são tão bons pra poder pegar essa informação. Não sei. Eu não sei o que aconteceu. Mas, mano, o Felipe Anderson, o que tinha vazado dele recentemente. Inclusive, com a capa de um jornal na Itália. Publicando, não lembro qual era o jornal agora. Mas, enfim. Falando que ele já tava tudo certo com a Juventus. Mas o Palmeiras atravessou a negociação e conseguiu trazer um cara que vai ser muito importante no time do Palmeiras. Vai ser titular e é um cara que dificilmente vai ser convocado pra seleção brasileira. Então, encontrou, por exemplo, o Flamengo... Mas, assim, ele voltou porque ele quer a seleção brasileira. Vocês acham que ele consegue? Ah, mano, pode até conseguir. Mas eu acho difícil porque na posição dele tem outros jogadores muito à frente, né? Então, eu acho difícil. Tem muita opção, né? Por esse motivo, eu acho difícil e, nesse caso, acho que o Palmeiras vai sair muito na frente de um Flamengo, por exemplo, que vai ter vários desfalques numa Copa América. E o Palmeiras, pô, vai ter um jogador muito importante que não vai ser desfalque por conta de seleção, né? É, exatamente. É uma contratação muito surpreendente, cara. Muito, muito surpreendente. Pode falar aí, Josu, o que você achou dessa contratação aqui? Não, é o que o próprio Thiago falou. Fechado com a Juventus. Já era. Juve. Ah, velha senhora. Tá aí, ó. Olha a imagem aí na tela. Não é a Juventus, galera. Não dá pra entender, né? É, isso é bizarro. Foi bizarro, real. É uma contratação muito boa. Isso é bizarro. Bizarro pro lado bom, pro Palmeiras. Pô, o Felipe Anderson, ele é um jogador que ele tava bem na Lazio e especulado em vários grandes times da Europa. Manchester United, Chelsea, Barcelona. Pô, sempre rola essa notícia. Ele tem 30 anos só, né? Ou 31. 31, acho. Mas, mano, é uma idade muito boa ainda, mano. É uma idade muito boa. O cara vai chegar e vai jogar há muito tempo ainda. Tá maluco. É, na idade do Lucas Moura, né? Então, é exatamente. Os caras aqui no Brasil, mano. E você, Marcão, o que você achou dessa contratação? E pra você ele vai ser o substituto do Hendrick nesse time do Palmeiras? Se for, é uma boa substituição? Cara, eu acompanho muito o Couture. Sou simpatizante da Juventus. E, enfim, achei inacreditável, cara. Pra mim, tava fechado. Eu já tinha visto a Juventus até divulgando alguns sites, falando quanto que a Juventus ia pagar nele, salário e tal. E é um cara que tava numa fase muito boa. Eu não sei quanto o Palmeiras conseguiu dar esse chapéu aí. É uma contratação espetacular. Talvez top 3 contratações da temporada aí. Com tranquilidade, isso não foi a melhor. Porque contrata um cara que tá... Não sei se não foi a melhor forma física. Porque quando ele tava com 28 anos, 29, ele tava muito bem. Mas o cara tem 31, cara. 31, o cara vai deitar e rolar no futebol brasileiro. Eu acho que é uma peça... Por uma posição que o Palmeiras tá precisando, que é pela beirada. Ele não faz muito de 9 ou de 2º atacante. Ele joga um pouco mais flutuando pelas pontas. E você vê os números dele aí, ó. Ele tem 20 gols e 16 assistências em 108 jogos. Só que ele é um cara que propõe muito mais o jogo do que parece. Ele vem buscar a bola dos volantes. Ele trabalha com o setravante. É um cara muito bom de bola. Eu gosto muito dele. Sempre gostei dele na Lazio. E eu esperava que ele fosse pra Juventus. Infelizmente, ele foi pro Palmeiras aí. Mas o futebol brasileiro é muito bom. E o Palmeiras que tem um elenco curto, que todo mundo sabe, né? Um elenco curto. Joga muitos jogos. Vamos dizer que possa perder alguns jogadores. Inclusive, contratou o Bruno Rodrigues, né? E o Bruno Rodrigues quebrou. Porque ele joga mais ou menos ali na mesma posição. Ele faz a ponta esquerda, a ponta direita. Eu acho que é um cara que vai ajudar muito o time do Abel. E vai ser um saco marcar ele, tá? Porque o cara é rápido, tem habilidade, chuta bem. Vamos ver como que vai ser aí as marcações pelo futebol brasileiro pra tentar pegar esse cara aí. Porque o Palmeiras tá bem servido com esse jogador. Ô Marcão, desculpa te cortar, mas você tava falando do Bruno Rodrigues, que vai ser difícil parar ele pela ponta direita. Mas o Palmeiras tem outro cara aí que tá voltando na ponta esquerda também. Puta merda. É que uma dúvida. Entendeu? Você entendeu o meu comentário agora? Agora você entendeu. Você entendeu? O Palmeiras tem que estar muito feliz, velho. Porque, mano... Que massa. O Felipe Anderson numa ponta, o Dudu na outra ponta, o Veiga no meio e o Flaco lá pra fazer gol. Porque o que vai ter de passe pra... É, o que vai ter de bola na área não vai ter de bola. O homem vai receber bola pra remontar. É, a gente tem que todo jogo, mano. Nossa, cara, que sensação, velho. Que massa que o Palmeiras tá montando, velho. É bizarro. Agora... Ah, eu tenho que falar outra coisa, né? Que vacila, hein, Ney? Pô, mano, deixou um da tropa do Ney escapar do peixão. A tropa vai se desmanchar. A tropa do Ney. Vai se desmanchar. Imagina o Felipe Anderson nega a Juventus pra, tipo, ganhar a Série B no Santos. Caraca, esse cara é muito ídolo. Sim. Imagina, o Ney tinha que trocar ideia e falar assim, Felipe Anderson, assina um aninho com a Juventus aí. 2025. O Ney assina, né? Não, vai ficar um ano parado, cara. Ah, mas o contato é... Fica. Essa aqui é o Neymar. O Neymar é um concorrente, cara. O Neymar é a ponta esquerda também, velho. Mas vacilou o Felipe Anderson, vacilou o Ney de não convocar, né? O Ney acho que faltou um pouco do feeling. O Ney também que tá num estado complicado da vida dele. Volta a Zé Love. Volta a Zé Love. A tropa aí voltando. É o primeiro Rafael, né? O Santos. O Rafael, o Zé Love. O Rafael, o João Paulo, a troca aí. Não, essa troca não vai acontecer já. Eu vi um júri de notícias ontem, sabe que não vai acontecer essa troca aí. E agora eu vou colocar na tela, infelizmente, uma das coisas mais tristes que eu vou ter. Vamos bater palma, galera. Não, vamos bater palma. Eu não tô conseguindo nem achar, gente. Grandes contratações. Essa é pesada, velho. A maior contratação da Série B do Brasileirão. Cabeça gigantesca da Vini, Patrick. Eu sou muito fã. Eu sou um fã assumido do jogador Patrick Chou. Você acha que o Josu tem mais propriedade pra comentar sobre o Patrick que qualquer um aqui, né? Cara, o Patrick Chou é um jogador, ele é um jogador versátil. Criador de jogadas. Cruza certo, tá? Mano, ele tocava pro Caléria na gol. Não corre. Isso aí é lá, claro. Ele pode não correr. Mas só que ele é aquele cara que se for pra cima dele bobeando, é caneta, é elástico, é chapéu. Ele é um showman, velho. Ele é um showman acima dos 100 quilos. É muito bom. É o Walter da nova geração. Ele é o Walter da nova geração. O que você achou, Campeta, da contratação? Fala pra nós. Como diria o Clube Machado, né? Que ele fala aqui. O Patrick é um pouco mais gordo, né? Ele falou isso ao vivo. É, ele falou. É verdade, ele falou. Ele faz, mano. Na cara do Patrick, inclusive, ele falou. Personalidade do Clube Machado. Pô, eu não gostei nada dessa contratação aí, viu gente? Ele adorou. Tá, péssima. Péssima, péssima. Pensando na Série B, dependendo. Se fosse assim, empréstimo ou contrato de um ano, como vem o Otero, e o Santos sem pagar nada, um salário mais ou menos ali, vai, bota tudo uns 100 mil. Não sei quanto vai ser o salário dele. Um ano de contrato e tal. Falaria, ah, bom reforço pra Série B. Pra Série B, joga. Pra Série A, ele não tem condição. Não à toa, ele tá indo jogar a Série B. E você fazer um contrato de 3, 4 anos com um cara de 31 anos, que sempre teve esse problema de sobrepeso aí, eu acho que é muito complicado. E você pagar 5 milhões nesse cara, eu acho que é mais complicado ainda. Parcelou em 12 vezes sem juros, né? Isso aí é verdade. O Peixão passou no crediário ali da Casa do Bahia. Isso aí foi complicado. Vai pagar só dinheiro, hein? Pagou no carnê, certo? É, então. O carnê aí. Mas são 83 mil dólares em 12 parcelas. Que eu acho que vai envelhecer muito mal esse contrato aqui, viu, galera? Vocês podem estar falando aqui, mas esse contrato vai envelhecer mal demais. O que você acha, Marcão? Você concorda comigo ou você tá mais pro lado do Josu? Cara, eu tava pela resenha aqui, hein? O Patrick, infelizmente, é um cara ruim de vestiário também. Que não ajuda muito ele. No Internacional ele tinha algumas brigas com a direção. No São Paulo também. É um cara com muita personalidade, né? É o emprego do cara, hein? É, o Pantera aí, ele já passa o dojo dele, né? O dojo dele era no Internacional, ele jogou muito bem. No Atlético ele não conseguiu render. No São Paulo ele foi ok, ele ainda, na Sul-Americana principalmente, jogou muito na Sul-Americana. Sim, sim. Aquela jogadinha de fundo dele lá, que ele abria a capa do Batman. Pô, era padrão, cara. Era todo jogo essa jogadinha. É, era tipo cortar e bater do Robben, tá ligado? É a mesma coisa. Ele sempre fazia a mesma jogada e dava certo. Dava certo. Ele dava um balão pra área e o cara ia fazer o jogo. É realmente isso. Pro Santos, eu acho que é um problema que o Santos não precisava, tá? Cara, o Santos deveria rejuvenescer o elenco, colocar molecada aí pra correr, apostar na base, porque o Santos precisa se recuperar financeiramente. E faz um contrato com um cara que já tá numa fase da carreira, que não tá mais tão ligado no futebol, assim, com todo respeito ao Patrick, aí eu acho que não é uma boa contratação pro Santos, não. Eu acho que ele deveria estar em outro clube, clube com menos expressão, porque o Santos, a gente vai ter isso aí, que o Santos tem a obrigação de subir primeiro na Série B. É uma pressão usada. É uma pressão muito grande. E se não subir primeiro, vai ser a cobrança, principalmente em cima do Patrick. Porque ele é o cara que chega como um dos contratos mais caros do Santos aí. E se ele não render, a torcida jovem vai ser a primeira a apontar o dedo e ameaçar. E olha lá, hein, cuidado. Porque o Patrick, ele geralmente responde às torcidas e a torcida jovem não leva o desafio pra casa também. É, torcida jovem é complicado. Cuidado, Patrick. Tiagão, quero que você deixe seus sucintes comentários, até porque o episódio já tá bem longo, sobre Patrick, em cima dessas estatísticas que eu vou trazer pra você agora. Pelo Atlético Mineiro, são 48 jogos, um gol e duas assistências. E uma palavra, craque. Incompreendido. Eu sou da tropa do Juzu, entendeu? Acho que o Patrick vai, pelo menos pra essa temporada de Série B, acho que ele vai ser um cara importante, sim. O problema é esse, que ele não vai ficar só pra Série B. Não, aí a gente, aí é o pós. O contrato foi horrível. Vai ficar pra Série. É, foi um contrato muito ruim. Foi um contrato muito ruim esse de três anos do Patrick. Mas eu acho que pra esse ano ele consegue corresponder sim. Acho que o cara vai achar uma posição pra ele jogar. O meio de campo do Santos precisava ser reforçado mesmo, né? A gente já falava disso aqui. O Patrick é um cara bem versátil, consegue fazer várias funções ali no meio de campo. Agora, só que a única questão é o comprometimento dele, né? O quão comprometido ele vai estar com a causa do Santos em subir em primeiro aí pra Série A do Campeonato Brasileiro, né? Tudo vai depender da vontade dele. Eu espero que ele não vire um problema também, senão vai atrapalhar bastante. Bom, rapaziada. Acho que estamos aqui chegando ao final do nosso episódio. 141, falamos sobre a estreia dos times do Brasileirão. E falamos também das contratações de Felipe Anderson e do Patrick. Que acho que são contratações do mesmo nível ali, né? Mesmo patamar. O Josu falou como se ele fosse... Cara, pra deixar claro aqui, você falou dos números dele no Atlético, mas aqui, ó. Números no Inter. 26 gols e 16 assistências. Há 18 anos atrás. Melhor que o Felipe Anderson. Melhor. Apenas melhor. É, o Felipe Anderson joga na Itália. Ele jogava contra o Caxias. Melhor. No Campeonato Gaúcho. Mas beleza, galera. Eu acho que ele jogou Série B pelo Inter também. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Vou pedir pro pessoal se despedir. Se despede aí primeiro, Thiagão. Falou, rapaziada. Um grande abraço e até o próximo episódio. Agora você, Marcão. Que seja a primeira de muitas participações que você passa aqui com a gente. E que dê tudo certo. Valeu, família. Tamo junto aí. Foi um prazer aí. E esses anos, toma as ordens aí. Abraço. Josu. Fale. Depois de falar sobre o seu ídolo, Patrick, se despeça. Sou um grande fã. Meu amigo, Patrick Choco. E é isso. Muito obrigado aí pela audiência. E até o próximo Virada. Bom, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. O episódio ficou longo. Mas quatro pessoas. Muitos assuntos. Não tem como não. Esse episódio é muito bom. Se você chegou até o final, parabéns. É. Parabéns. Foi um conteúdo... Esse aqui foi a playlist. É aquilo, né? Esse é o prime. Esse a gente tinha que vender esse episódio aqui. Só para os membros. Exato. Muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal. Deixa o like, comenta, ativa o sininho. Todas essas coisas aí. E vai lá nas suas redes sociais. Arroba Virada Podcast. Em qualquer rede você acha a gente, né? Twitter, Instagram, TikTok. Tamo junto e falou. Tchau, tchau.